Cadê ela? Primavera! 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 Você tá aqui! Primavera! 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 Onde é que você tá? Você tá aqui! Primavera! Eu procurei ela em todos os lugares Onde ela deve tá Será que ela me abandonou? Me espera! Tem um lugar que eu não procurei No quarto da rua! Suzy! O que eu fiz essa vez? Onde você encontrou